Giroflex! Cadê o Giroflex? Eu falei da guerra na Vila da Paz em Contagem, pipoco pra todo lado, vários homicídios registrados, o pau tá torando desde aquele assassinato do Juninho da 10, aquele crime que foi no boteco, né? Você acompanhou comigo as imagens, quando dois atiradores chegaram e ó, meteram pipoco pra todo lado Olha o assassinato aí! Nossa senhora, esse crime foi cabuloso, hein? Esse foi tenso, o cara tá só de migué ali ó, o assassino tá só de migué, vai esperar a hora certa de atirar, né? É o olhar do assassino, o olhar do piloto, ai meu Deus do céu, a criancinha do lado, nossa senhora! E o de moletom de cabuz ali embaixo também deu pipoco Desde então, o clima na Vila da Paz, também região ali, Sapolândia, em Contagem, até na Barraginha E também na Joana Dark, que já é em Belo Horizonte, região do Barreiro Aquela divisa ali ó, aquele limite, BH e Contagem na região do Barreiro, pegando Cidade Industrial, BDI Toda aquela região está num clima de tensão Uma pesada guerra do tráfico de drogas envolvendo os cabeças do crime organizado de Belo Horizonte, região metropolitana, hein? Não é bandido pé de chinelo não, daqui a pouquinho eu dou mais detalhes da guerra Mas primeiro, a casa caiu, cadê o Jiroflex? Militares do Tático Móvel do 39º Batalhão, a Águia segue ao time vigilante Deram cana dura para três envolvidos, de três suspeitos, né? De ter envolvimento aí no tráfico e na guerra do tráfico de drogas, né? O tenente Cássio Miranda do 39º Batalhão do Tático Móvel Dá mais detalhes dessa prisão aqui no Alterosa Alerta Contagem, Renato. Mais uma vez, a casa caiu em contagem Militares do 39º Batalhão conseguiram realizar, na data de hoje, a prisão de três indivíduos na prática do tráfico de drogas E o que trouxe mais curiosidade sobre essa ocorrência é o fato de que um dos autores, em conversa com os comparsas, teria confessado É a autoria de um homicídio ocorrido no bairro industrial em contagem, na data de 4 de janeiro Então, os militares realizaram diligências, conseguiram, inclusive, levantar testemunhas Que teriam visto o autor, o Alcerola, juntamente com a vítima, Tiago Lopes Momentos antes do crime, em um bar no aglomerado Vila da Paz Então, todos esses fatos foram narrados em boletim de ocorrência E levados aí à Polícia Judiciária para demais providências policiais Muito obrigado, Tenente Cássio Miranda Águia! Segue ao time vigilante! Cadê a águia aí, ó? Quando a águia sai pra caçar, meu filho, o pote é certeiro E... É, eu falei, eu falei aqui no Alterosa Alerta Falei, gente, a segurança pública tá de olho nessa guerra Os caras não vão dormir no ponto, não Porque já foram vários homicídios Desde o dia 15 de dezembro, né? 6, 7, 8 homicídios E um dos suspeitos presos, né? Seria suspeito, inclusive, de ter assassinado o Tiago Aquele crime que a gente mostrou ontem aqui no Alterosa Alerta Um desses homicídios Ele conversou com a minha irmã, né? A minha irmã, minha colega A repórter Amanda Antunes, da Rádio Itatiaia E ouve só um trechinho Só pra você sentir o drama, né? Do clima Do clima entre os pilas lá na região Vamos conferir Boa, Cerola A gente tá acompanhando uma guerra, né? O tráfico de drogas Da Vila da Paz Com o pessoal da Joana Dark O que você tem a dizer sobre isso? Como é que tá a questão dessa guerra aí? Ah, esses caras aí pra mim Esses caras é tudo vacilão Esses caras tem que tomar bala pra cara fora, tá ligado? Porque isso aí não pode rolar, não Esses caras tudo errados pra mim Nesse deles É onde é que eu trombar É choque Por que que tá tendo essa guerra? Por causa de ponto de tráfico de drogas? Sim, também Mas quem tá querendo pegar? Qual ponto? Ah, eles tá tentando, né? A D está achando que vai abalar Ah, mas não vai conseguir não, fi Que só tem coisa ruim ali na favela O pessoal da Joana Dark Que tá querendo pegar na Vila da Paz É, mas não vai conseguir não, fi Nós tá indo pesadaço Que isso, doideira! Cruz credo, macacos, pimodos Você sentiu? É Você sentiu o clima do camarada do acerola, fi? Nossa, tá pesadão, fi Se vier, vai trombar mesmo É pipoco pra todo lado É pipoco pra todo lado Eles, inclusive, foram desoltos O delegado achou melhor não flagrar naquele momento As investigações, de qualquer forma, vão continuar, né? Se o acerola tem envolvimento realmente nesse homicídio do Tiago ou não Ou em algum desses outros assassinatos acontecidos nesse último mês, né? E aí a informação de bastidores Põe a cena daquele homicídio no bar fazendo favor Daquela cena tão pesada Mas que a gente tem que mostrar As informações aí com as nossas fontes da segurança pública De que quem está envolvido na guerra do tráfico de drogas Foi, é, o Dalmo, né? O bandido mais procurado de Minas Gerais Dalmo, o rebelde Ele que fugiu da PAC de Santa Luzia E aí eu me pergunto Como é que põe um cara desse nível de preclusidade numa PAC, né? Essa resposta nunca foi Essa pergunta nunca foi respondida Já fiz várias vezes essa pergunta Ninguém me deu uma resposta concreta até hoje Como é que põe um cara dessa periculosidade Numa PAC que é pra preso, mas de boa Preso que quer mudar, enfim Aí o Dalmo, ó, deu no pé Tava lá, arrumando jardim, né? Arrumando jardimzinho Fazendo trabalho de, 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 né? De manutenção de jardim Os pilas chegaram armados lá e falaram Ó, Dalmo, pode vir, parceiro Pode vir que é nóis E ó, meteu no pé Isso já faz uns 3, 4 anos Sumiu na neblina Sumiu na neblina Dizem que tá no Paraguai, na Bolívia O certo é que nunca mais foi encontrado Porque botaram ele numa PAC O preso mais cabuloso de Minas Gerais E aí agora a informação que nós temos É que Dalmo, o rebelde, está querendo tomar toda aquela região Vila da Paz, Sapolândia, Barraginha Pra fazer todo ali um complexo do crime Pegando ali barreira e contagem E aí estaria tendo uma guerra junto com Pisca Pisca Que é outro bandido cabuloso Que recebeu o benefício da justiça no final do ano Soltaram um dos caras considerados mais perigosos de Minas Gerais Pela porta à frente Falou, galera Daqui a pouco eu volto, hein Você acha que voltou? Você acha que o cara voltou? Não! Me ajuda aí E aí agora está sendo Pipoco pra todo lado Pipoco pra todo lado E quem sofre com isso? Quem? A população A população hordeira A população trabalhadora Da Vila da Paz Da Sapolândia Da Barraginha Da Cidade do Seal Da Joana d'Arc Pessoas que não tem nada a ver com esse confronto Que não tem nada a ver com esse conflito E que ficam ali, ó No meio do fogo cruzado E os camaradas que estão envolvidos na guerra Eu vou pedir pra gente ouvir de novo Rapidinho A Amanda Tunes conversando com a Cerola Pra você ver como é que está o sentimento Dos pilas lá na região Ô, Cerola A gente está acompanhando Uma guerra, né Tráfico de drogas Da Vila da Paz Com o pessoal da Joana d'Arc O que você tem a dizer sobre isso? Como é que está a questão dessa guerra aí? Ah, esses caras aí pra mim Esses caras é tudo vacilão Esses caras tem que tomar bala pra cara fora Tá ligado? Porque isso aí não pode rolar, não Esses caras tudo errados pra mim Nesse deles É onde é que eu trombar É choque Por que está tendo essa guerra? Por causa de pontos? De tráfico? De drogas? Sim, também Mas quem está querendo pegar? Qual ponto? Ah, eles estão tentando, né A D está achando que vai abalar Mas não vai conseguir não Que só tem coisa ruim ali na favela O pessoal da Joana d'Arc Que está querendo pegar na Vila da Paz? É, mas não vai conseguir não, filho Nós estamos no pesadaço É isso, doigueira! Você viu como é que está o pensamento dos caras, hein Ele está sendo investigado A Polícia Civil Delegacia de Homicídios de Contagem Vai investigar Se ele está realmente envolvido Nos homicídios acontecidos Mas você viu o pensamento do cara, filho Nós estamos aí, bichão Nós estamos aí É para trombar mesmo É para atacar o terror É guerra Isso aí, gente É o mundo do crime É o mundão tenebroso do crime Isso aí Outras emissoras não mostram Mas a gente mostra Aqui não tem glamourização, não Aqui você não vai Ah, o Robin Hood Da quebrada e tal, não O mundão é esse Tenebroso E o final São três letrinhas Que você conhece, velho Certo 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 Cadeia Cadeira de rodas Ou caixão Gente Tenho dito, hein Doideira